Bate palma e abre a boca, Macumê! Para, vai, Exu! Repetiu a luz divina Eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil e a pergunta de hoje é Eu moro em apartamento, eu posso cultuar Exu? Eu posso trabalhar com Exu lá no meu apartamento? E a resposta é claro. Mesmo se você mora em um apartamento ou num kitnet Na verdade não é óbvio, né? Essa é a pergunta de muita gente Mora em um apartamento e não tem o lado de fora Não tem o quintal para cultuar Exu E eu digo, claro que pode Deus não proibiu as pessoas que moram em apartamento nem em kitnet de cultuar Exu Essa força de Deus é permitida onde quer que você esteja Lembrando sempre que tem que separar a direita com a esquerda Não precisa ser cômodos diferentes Mas estruturas diferenciadas Quando você separa estas forças, você obtém o maior proveito delas Esquerda força absorvedora, direita força expansora Agora, se você me perguntou se você pode incorporar e trabalhar com eles incorporados dentro de casa Eu digo, não O lugar da incorporação é no terreiro Depois que você se fortalecer, tiver condições e tiver a permissão da espiritualidade para trabalhar em casa Aí sim, o trabalho efetivo com a incorporação, um trabalho ritualístico nesse sentido pode ser feito Caso contrário, espere o momento certo Agora, se a pergunta foi Eu posso ritualizar, entregar padê, fazer a oferenda para os meus Exus regularmente Como eu faço aqui no terreiro, por exemplo E eu digo, deve e pode Ou pode e deve Eu faço isso uma vez por semana Se você quer aprender como fazer um Exu na prática Clica aqui em cima do vídeo, está aparecendo em alguns lugares Eu nunca lembro se é aqui ou aqui O link direto para o padê na prática Que eu deixei lá disposto no nosso canal Se você está no Facebook, tem um botãozinho aqui embaixo Eu não sei se é aqui ou aqui Escrito HD Melhora muito a qualidade do áudio e também do vídeo Voltando a nossa pergunta Sim, você pode e você deve cultuar e trabalhar Exu à esquerda Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim Dentro do seu apartamento, sem problema nenhum Incorporação é no terreiro Quando você estiver forte o suficiente Com a permissão da espiritualidade Para isso, você faz lá no seu apartamento No seu lar, na sua casa em si Separa essas estruturas Em esquerda e direita Para ter maior proveito e maior poder Destas duas estruturas De direita e de esquerda E sim, oferente, alimente a sua esquerda Para você obter maior proteção Vitalidade, desejo e intenção Dessas grandes forças da esquerda Que trabalham juntamente com a Umbanda Esse foi o Bom Dia Umbanda de hoje Eu te espero amanhã Clique em gostei Inscreva-se no canal Compartilhe Comente Faça do Umbanda T7 Uma rotina diária Para seu conhecimento Até amanhã E tchau A sineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora Salve-se no canal Somal Tchau Obrigado.